Eu estava acompanhando, antes de ontem, o Troféu da Salvação, o Troféu Gerando Salvação, que é o troféu dos melhores do ano. Eu achei que você estaria lá como o melhor pregador, o melhor entrevistado de podcast, mas eu não te vi lá. Eu estaria lá só se fosse para baixar o porrete naquela gente, quebrar aqueles troféus. Aquilo é coisa de gente que não tem o que fazer da vida. Aquilo não gera salvação nenhuma. Aquilo gera a autopromoção, gera a soberba, gera esse tipo de coisa. Quem ostenta, Deus não sustenta. Então, esses negócios de troféu, gerando salvação, não gera salvação nenhuma. Gera irritação. Quem lê a Bíblia entende que não tem base bíblica nenhuma para aquela palhaçada que é feita lá. Sabe qual é a verdade? A verdade é o seguinte. Quando em Israel tinha a teocracia, que era Deus o governo, então tinha lá Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote. Aí Israel viu que todo mundo tinha rei. E eles falavam para Samuel, todo mundo tem rei, por que a gente não tem um rei? Nós queremos um rei também. Samuel ficou muito irritado com aquilo. Ele foi falar com Deus. Ele disse, não, Samuel, eles querem um rei? Vamos dar a eles um rei. Resumindo, em suma, nós queremos ter o que o mundo tem sem ser o que eles são. Nós queremos ter o que o mundo tem sem ser o que eles são. Então, assim, essas coisas de troféu tem lá. Tem Oscar, tem não sei mais o quê. Lá fora tem. Isso é para o mundo, irmãos. Porque isso é o que Satanás apresentou para Jesus em Mateus 4. Satanás apresentou duas glórias. A glória do templo, quando colocou Jesus na parte mais alta do templo, que é o pináculo. E falou para Jesus, te joga daqui para baixo. Te mata. Porque quando é o diabo que coloca alguém no altar, ou na parte mais alta do templo, essa pessoa tende a suicidar-se. Porque o suicídio é uma proposta de Satanás. Depois, ele recusou, ele apresentou a glória do mundo. Levou Jesus no alto do monte e apresentou toda a glória do mundo. Então, existe esse tipo de glória que não provém de Deus. Esse tipo de honra, aquele estalo de reconhecimento, não provém de Deus. Se você quiser ver a lista de heróis, leia Hebreus capítulo 11. Tem uma lista de heróis lá. Qual o troféu que Moisés recebeu? Perseguição. José, cisterna. Diz lá que o troféu de alguns tornam ser cerrados ao meio, perderem seus filhos, ser tragado por feras. Então, essa geração mimizenta, nojenta e Nutella, que vive atrás disso, é uma geração que não... Mas qual seria a... A motivação da proposta, não seria interessante, dar um troféu para aquelas pessoas que estão gerando salvação para outras? Rapaz, primeiro, você não gera salvação. Quem gera salvação é Jesus, né? Você só anuncia salvação. Você não gera nada. Gerar salvação, você não gera salvação. Quem gera salvação é Jesus. Ah, mas a intenção... Mas tá, quantos ímpios tem lá? Quantas pessoas não crentes tem lá? Nenhuma. Aquilo é uma promoção, é uma festa de crente para saírem ali e tal, e com troféu e aquela coisa. Troféu? Não tem ninguém disputando campeonato, pô? Troféu do quê? Só se eles comemorarem o tanto de dinheiro que eles ganham as custas da igreja, que essas ofertas absurdas que eles cobram das igrejas aí, que eu também não sou contra, porque você tem quem paga, tem quem pede, tem, tem quem paga, tem, então tá tudo certo. Mas não existe esse negócio, bíblicamente não tem, assim, não tem, não tem lógica, aqui não edifica ninguém. Mas vamos lá, pro secular. Não é querendo fazer uma comparação com aquilo que é do mundo, trazendo pra igreja. Mas no secular tem o prêmio para os melhores do ano. Categoria imprensa, categoria programa televisivo, categoria rádio, categoria influencer e etc. É pejorativo ter um troféu melhor do ano pra alguém que faz parte da igreja? Porque nós temos bons cantores, nós temos boas bandas, nós temos imprensa. Eu até acredito que deveria ter a categoria podcasts gospel pra receber um troféu também. É que você gosta da, da, você gosta da ostentação. Não, não gosto, eu só tô perguntando aqui. Dá ideia. Dá ideia, só dá ideia. Eles já, daqui a pouco, vai ter o podcast, o melhor podcast do Brasil, o troféu podcast. Cara, isso é um besterol, sem nexo, sem base bíblica, que não edifica ninguém. Quem é que define quem é o melhor pregador do ano? Quem é que define o melhor cantor do ano? Quem é que define a melhor banda do ano? Quem é que define isso? Quem que escolhe? Quem que faz essas escolhas? Quem que escolhe? Se fosse pra escolher, se, vamos supor que, quem tinha que escolher era a igreja. O povo da igreja, a igreja. Não é meia dúzia de pateta que escolhe lá e tal. Eu sei até de uns que compra pra ser escolhido lá a melhor rádio do ano, melhor não sei o que do ano. Pra quê? Não, isso é uma autopromoção desnecessária que não leva ninguém a lugar nenhum. Não exalta Cristo. Não exalta Cristo. Não salva ninguém. Não edifica ninguém. É só pra massagear o ego humano. Pronto. É isso aí. Tá tendo até uma polêmica em volta disso aí, porque no troféu gerando salvação do ano passado, o Yudi Tamashiro, o garoto do Playstation que se converteu, e glória a Deus pela vida dele, ele assumiu a oportunidade e falou, pô, eu tô aqui, ele era novo convertido praticamente na época, falou, eu não vi ninguém orando desde que iniciou. Aí tá tendo uma polêmica, porque agora nesse ano a organizadora lá do programa, a Raquel Santiago, acabou citando o Yudi, falou, da outra vez o Yudi veio aqui, eu respeito muito, e ele falou que não tava tendo oração, mas eu quero provar o contrário, mesmo te respeitando. Esses cantores que estão aqui, cada música foi desenvolvida em oração, mas o Yudi tinha falado que não houve oração pra iniciar o programa, né? Ah, mas eu não sei pra quê, pra quê que tem que ter oração? Ou pra receber a bênção de Deus antes de... De bênção de Deus, porque não é Deus que tá sendo glorificado lá, é o homem, é? Não cabe Deus, ali é... Ali é uma coisa antropocêntrica, não é cristocêntrica. É antropocêntrica, ali é o homem em evidência, é glória ao homem, é uma exaltação ao homem, o melhor do ano, a melhor do ano, a melhor música do ano, né? Então, cara, como que você vai receber o prêmio de melhor música do ano? Primeiro, a inspiração não é sua. A letra também não é sua. Tudo que você faz lá é por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, não tem porquê... Cara, me prova na Bíblia alguém que recebeu troféu, cara. Não tem, irmão. Leia Bíblia os 11. Mas aquelas pessoas ali, através do talento recebido de Deus, eles não glorificam a Deus de alguma forma? Por exemplo, a Bíblia diz assim que Deus deu fama a Josué e a fama de Josué corria pela terra. Essa fama de Josué que corria pela terra não glorificava a Deus que tinha dado essa fama para Josué? Glorifica, mas seria o Josué recebendo troféu? É. A fama de Jesus também correu por toda parte. E quando os caras quiseram fazer ele rei, o que ele fez? Lê lá, João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, aquela coisa toda, pá, pomendo pau. A Bíblia diz assim, que quando pegaram Jesus para fazê-lo rei, diz assim, e queriam arrebatá-lo para fazer rei, a Bíblia diz que Jesus saiu dali e foi para o monte orar. Essa gente não tinha que receber troféu. Depois de um grande culto, de um grande evento, eles deveriam ir para o monte orar, deveriam ir para a casa orar, deveriam glorificar a Deus, transferir a glória para quem é de direito. Entendeu? Não tem, não tem essa, cara. João Batista chegou, os caras já disseram assim, e aí, João Batista, você é o Cristo? Ele disse, estou fora. Você está acima da média? Ele disse, também não estou. Você é o cara? Ele disse, não, não sou nada, eu sou só uma voz do que clama, eu sou a voz do que clama no deserto. E quando os caras disseram, ó, Jesus está batizando mais gente que você, então está tudo certo, que ele cresça, que ele diminua. Você viu o João Batista recebendo troféu? Não, mas você ouviu Jesus falando dele. Porque, cara, quando Deus quer te promover, ele fala bem de você. Ele falou bem de Abraão, Abraão é meu amigo. Falou bem de Jó, né? Ele falou bem de Jó. Entendeu? É ele que fala bem. Você não precisa de alguém. Sabe, o problema é que a gente está querendo ser louvado, elogiado, querendo receber uma glória que não nos cabe. É uma glória que não nos cabe, não cabe a nós. Troféu, medalhas e tal. Aí vem tudo lá empricotado e tal. Eu vi um... Esse escorte que tem, aquela vitória que estava sumida, né? Até agora. Agora diz que é candidata a vereadora. Está vendo como que é para a autopromoção? Não é para a glória de Deus, cara. O cara aparece, destaca e explode para quê? Para uma autopromoção. Para uma glória própria. Agora é candidata a vereadora do Tuporanga. Seu amigo, seu fã, seu ídolo, seu... Sei lá o que é seu. Você tem um fã-clube, tem foto dele na sua casa, post e tudo. Marco Feliciano... Ele é meu pai na fé. Para tentar promover o candidato dele em São Paulo, que se chama Roberto Marinho. Aí mudou. Agora é Roberto Feliciano. Mas o Feliciano é filho dele mesmo, o Roberto. É filho dele? Daquela idade? É filho na fé, né? Aí tem que mudar o nome para ser filho na fé? Mas é interessante. É a consideração que o Roberto tem pelo pastor. Cara, para. Não é consideração, irmão. É para a fase média. É para enganar a povo. É para ganhar voto. Se o pastor Marco quiserem, você também colocaria o Fábio Feliciano. E queira Deus que perca a eleição em São Paulo. Não fala isso, não. O Roberto merece ganhar. Merece por quê? Fez o quê para o São Paulo, irmão? Outra coisa. Campanha eleitoral não é por merecimento. É por competência. Tem competência. É competente. Não é. É só porque é bonito. Só porque é famoso. É uma autopromoção. Essa miséria. O cara abdica do evangelho, abdica do ministério para se autopromover. Aí depois ele fala, salve, meus irmãos. Os homens de Deus não me inspiram. Então se inspire em Billy Graham. Que uma junta de conciliação dos Estados Unidos. Então até Billy Graham disse, nós sabemos do canon moral que o senhor exerce aqui nos Estados Unidos, o respeito do senhor tem, queremos convidar o senhor para ser presidente, candidato à presidência dos Estados Unidos da América. Ele disse, muito obrigado. Estou lisonjeado pelo convite. Mas para mim é uma humilhação deixar de ser ministro do evangelho para me tornar político ou presidente dos Estados Unidos da América. Então assim, ah, não pode, porque não pode ser. Pode ser. Mas você usa, você usa daquilo que Deus te deu para uma autopromoção. E todas as vezes que alguém usa do que Deus dá para autopromoção. Leia a Bíblia. Aquele imbecil daquele Davi que foi querer contar o povo, fazer censo. Trouxe desgraça no meio do povo. O anjo matando o povo. Peste. Por quê? Porque era uma autopromoção. Aí o Natan da Terra disse, ó, Deus manda uma cobre de você. Lembra de onde você saiu. Eu te tirei de trás das orelhas malhadas. Engrandeci teu nome. E te dei o nome que só os grandes têm na Terra. É Deus que dá o nome. Não é para a sua autopromoção. Eu não cheguei aonde cheguei para a autopromoção. Ninguém que Deus escolheu, se é que Deus escolheu, chegou aonde chegou para a autopromoção. É isso que o povo não entende. Aí tem um troféu para promover o melhor louvoro, a melhor música. É Deus que tem que definir se a música é boa ou não. Porque não é cantado para ele, não é louvado para ele, não é para ele. Ele define se é bom ou não. Ele que define como é que é ser adorado, se ele achou que a música presta. Que tem umas que não valem nada. Cantado nas igrejas, só para encher a paciência. Aí quer falar das igrejas. A igreja preta repete toda vez a mesma coisa. Um monte de gente repete a mesma coisa. Vai ler Salmo 136, é um monte de repetição. Abriu uma vermelha, porque a sua misericórdia deu para sempre. Matou farolos seus cadernos, porque a sua misericórdia deu para sempre. Deu fim a Og, rei de Bazão, porque a sua misericórdia deu para sempre. É um monte de repetição. Vai ler de eu ter o nome, é um monte de repetição. Do que já falou lá em Levítico, em Números. Crônicas. Repetição. E o Paulo disse, não me canso de dizer as mesmas coisas. Mas como não é do manto, do pentecoste, ele quer falar mal das igrejas pretas, quer falar mal de não sei o quê. Então assim, cara, esse negócio de troféu é uma palhaçada, é uma perca de tempo. E aí, quem é o Dom Desenvolvido? Aquele de Santiago, o apóstolo. Que é apóstolo de quem? Quem levou? Tem um monte, inclusive tem um apóstolo que vem aqui no seu podcast, que manda os crentes consultar as coisas no Google. Agora de catar, apóstolo que consulta no Google. É, vem, toda bebida, toda bebida é consagrada do diabo. Tá na onde? Ah, vem no Google. Que no Google? Quem que levanta esses caras apóstolos? Ai, pastor Carlos, o melhor. Então o homem, tu acredita dentro dessa perspectiva que não deve ter reconhecimento. Se quer reconhecimento, morre. Dá pro IML lá, é só a família reconhecer o defunto lá.